Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve o começo e o fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu, contra mim mesmo. Os meus divantes são os meus cabelos desejos, e o que sai contamina mais do que eu tô. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra luz é como olhar para o espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos, na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o amor, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu, contra mim mesmo. Os meus divantes são os meus cabelos desejos, e o que sai contamina mais do que eu tô. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor, olha pra luz é como olhar para o espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos, na vida real, o maior vilão sou eu. A vida real, o maior vilão sou eu.